Após a aparição da mancha de óleo na praia de Sítio do Conde, no litoral baiano, a Prefeitura de Camaçari se mantém alerta e esteve no local para compreender a situação. O estado da Bahia era o único estado entre os nove da região que não havia registrado a poluição. Com essa ocorrência, a poluição alcança o litoral de todos os nove estados nordestinos. Contudo, a Prefeitura de Camaçari informa que não há registro de surgimento de manchas de óleo na costa do município. Foram atingidas 16 praias em Pernambuco e na Paraíba, 2 no Piauí, 4 em Sergipe, 5 no Ceará, 8 em Alagoas, 10 no Maranhão e 41 praias no Rio Grande do Norte. E se você é munícipe que presenciou alguma mancha de óleo na praia próxima ou de onde você mora, seja em Lauro de Freitas ou no litoral norte baiano, entre em contato com a Defesa Civil ou com a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade. Faça a sua parte. Faça a sua parte.